O que? Tá filmando. Tá já? Por que você não avisa? Galerinha, beleza com vocês, cara? Tudo em cima, tudo ok, tudo firmão. Mais um final de semana. Mais um final de semana maravilhoso, como todos os finais de semana deve ser, cara. Maravilhosamente bem. Eu espero que a minha alegria, a minha emoção contagie em vocês, pois a partir desse momento, a gente tá com mais de 300 mil inscritos no canal, cara. Você faz ideia o que é 300 mil inscritos? Consegue fazer ideia, chefão? É bastante, né? Minha cidade tem 120 mil habitantes, é considerada uma cidade média. Pra você ter ideia, minha cidade, entre a região aqui da Amerios, é a maior cidade que tem aqui. as outras é tudo minúscula. O nosso inscrito dá o dobro disso aí, dá o dobro de habitantes que tem na minha cidade, cara. Eu vou falar pra você, cara, eu não me aguento, eu me transbordo de alegria, cara. De verdade. Muito obrigado, muito obrigado por cada um de vocês. Esse você já imaginou? É 300 mil pessoas. Quantos estádios de Maracanã não daria pra lotar, cara? Sem comentários, né? É muita gente, é muita gente. Cara, muito obrigado mesmo. A minha forma de retribuir pra vocês aí, esse carinho todo, esse prazer em ter vocês por aqui, cara, é sempre aumentar mais ainda a qualidade dos vídeos e trazer coisa cada vez melhor. Diferente, né? Diferente. Eu tô lutando pra comprar equipamentos mais profissionais, cara. Eu fui o primeiro canal de pipa, cara, pra trazer um vídeo com 60 frames. Eu fui o primeiro canal a trazer efeitos visuais e sonoros em vídeo, né? De pipa, né, chefona? A gente foi o primeiro de muitas coisas aí e agora tem bastante galerinha aí no YouTube que tá chegando. Outro já tá mais velho aí que agora tá mandando mais legal ainda, né, chefona? Porque viu que tem que evoluir e é isso mesmo, cara. Tá muito show de bola. Chegamos aqui no lugar. Hoje vai ter pipa, né? Hoje vai ter pipa. Bastante relo, né? Bastante relo. Eu trouxe umas grandonas, a chefona vai mostrar ali daqui a pouco. Então, cara, muito obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo. Não se esquece, vai ter o vídeo de 300 mil inscritos, né? É. Vai ter o vídeo aí. Especial, né? Especial de 300 mil. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou elaborar o que há de melhor pra vocês porque vocês merecem, cara. De verdade, merecem. Algumas pessoas eu quero agradecer aqui pelo vídeo que tá longe e eu não consigo agradecer pessoalmente. Uma delas é o Marcio Japinha. É. E foi ele que me deu o meu computador, cara, com PC Gamer. Que eu jamais conseguiria comprar tão por agora um computador desse porte, desse nível. Então, muito obrigado ao Japinha aí, ao Marcio, né, mora no Japão. Ele que me deu o computador aí. Quero agradecer também o Bin Laden, cara. Que é um cara que sempre esteve comigo aí. Ele que progrediu a Tiger de 6 passada. É uma linha que deu muito o que falar. E é uma linha muito boa, cara. Muito boa mesmo. Agradecer também o Gago. Gago Pipas Rio de Janeiro. Gago Pipas RJ. Cara, esse cara, ele não é apenas um cara qualquer. Pra mim, ele é mais do que um amigo, ele é mais do que um profissional, ele é mais do que um mestre. Ele é o mestre entre os mestres. Se existe o mestre do mago, é ele, cara. O mestre dos Gagos. O mestre do mago é ele. Não, esse cara é incrível também. É incrível. Quase tudo que eu sei relacionado à construção de pipa, foi ele que ensinou, chefona. Tudo. Então, Gago, muito obrigado também, cara. Pela parceria, né, aí. Pela parceria. Dente de tubarão, cara. Linhas Dente de Tubarão. Muito obrigado mesmo, cara. Por estar comigo aí. Por confiar na gente. TF Pipas também. TF Pipas, muito obrigado, cara. É isso aí. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. O braço da chefona já está doendo. Vamos para o relo? Vamos. Vamos para o relo, então. Ai, você está pegando a talha do meu rosto. Aquele abraço, galerinha. Continuem no vídeo. Valeu, é nóis. O cara mandou todo mundo, cara. É desvantagem aqui, cara. Eita porra. O que está enrolando mais? O que está enrolando mais? Pegar a largada dessa aí, ele não segura, não. Obrigado. 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 Pegou a largada, hein? Pegou a largada, hein? Pegou a largada, hein? Pegou a largada, hein? Ai, vai ser o cego! Nossa! Ai, vai ser o cego! Ai, vai ser o cego! Vem para mim! Chefão de raia é covardia, só tenteando, não estou puxando não! Nossa senhora! Não roubou a mão, não é o filho? Oh, mas está na branca, pô! Não tem alguém errar, não! Não tem alguém errar, não! Não tem alguém errar... normal. Perdi pra pipinha lá atrás. Galerinha, pensa no vento, cara. Eu tô querendo botar uma linha mais grossa, cara, mas eu não sei se é, será que é viável? Continua assim, né? Continua assim, né? Mas eu não sei como fazer a linha, o vento tá muito pesado. Olha ali, puxa ali pra ver que não é mentira minha. Olha essas plantas, entendeu? Tá muito pesado, tá geral de peixinho, vocês podem ver no ótico que só tem peixinha. Eu era o único que eu tava com a raia 45, 45, que é uma raia grande. Você saca pelo 10? Vinha 10. Foi em 4, então? Vou pôr, vou pôr o 4, então, né? Olha aqui. Hum, é afiadíssima, mas não, sei lá, né? Vamos ver. O vento tá forte. Meu Deus, como tá forte. É o chicote, é o chicote! O vento tá forte. O vento tá forte. Ó, vai! O vento tá forte. E vou dar, só puxar. Ai, é cobaldinha, cara! Ai, é cobaldinha, cara! Se eu não tirar isso que faz, eu vou botar lá, cara! Ah, cortar por uma linha frouxa, cara, entra na linha! Eita porra! Eita porra! Nossa Senhora! Deve ter uma pedrada de novo! Não estou em frente! Vamos lá! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vai lá! A outra aqui, ó! Já foi também, não? Foi também! As três lá! Mais uma lá em cima lá! Nossa Senhora! Foi todo mundo! As três lá! Pega as duas aqui, outra lá no dentro! Foi todo mundo! A raia no dedo aqui, caralho! Não! Vou pegar essa raia aqui, ó! Eu estou mandando mais de 500 metros na frente dela, hein! Oi! Vamos ver o que acontece! Vamos ver! Já era a raia aqui, ó! Eu mandei mais de 500 metros na frente dela, cara! Não ligue! Nem aguente, hein! Olha a linha passando no chão! Ah! Meu Deus! Olha lá! Meu Deus! Meu Deus do céu! Pegou a raia ainda? Uhum! E eu dei a mão pra ele, ó, cara! Vem pra mim! Vem pra mim! Vocês não conseguem perceber! Eu enrolei quase um carretel de 500 inteirinho! A piba tá muito longe aqui, cara! Muito longe! Não tá perto! Essa piba tá muito longe! Você viu, né? Que eu entrei dando a mão pro cara aqui, né? Olha lá! Foi junto! Mas como tá na mão, cara! Porra! Já foi quatro no pau já! Ainda vai continuar nessa loucura, hein! E pão grande, hein, cara! As medidas dela tá no primeiro comentário do vídeo aí! E quem quiser essa bichona, tá aí, ó! Pode vir! Melhor ainda pra mim, cara! Você vir na mão com o peso é maior! Carambolas! Tá longe, hein! Todo mundo! O ar que desce a gigante, todo mundo vai correndo! Mais maluco! Olha lá! Olha lá! Olha lá do montanha! Você tem medo? Olha lá! Quem quer me mostrar! Quem quer me mostrar? Quem quer me mostrar? Ai, quem quer me mostrar? Se tivesse uma linha porra... Issa! O que é essa? Vai! Vai! Tomou o cantar! Olha lá! Aquela outra pipa já vai pro cara! Olha lá! Olha lá! Foi! Foi! Já era também Aparei pelo subote Meu Deus É cinco Foi cinco ou quatro? Cinco já Cinco É cinco Cortou três Cortou a raia aqui Nossa, a garota passou lombando ali Cadê o Romário? Fala aqui agora Ô Romário O que aconteceu, dois? Acabou O Romário ficou triste O Romário que tava com chicote Aquela hora Cortou pelo chicote Tá vendo que aqui embaixo Tá a tiger, certo? Aqui tá uma roxa Sabe que linha roxa é essa? Sabe que é, chafante? Não imagino que linha roxa Vocês é essa Olha o brilho Tem um carretelzinho Entra um carretelzinho pra mim aí, baixinho Pegou o brilho? Mexe Ó Não sei se dá pra ver muito bem É Sabe que linha é essa? Essa aqui é as Pro Shark, cara Pro Shark É uma linha dente de tubarão Da empresa dente de tubarão Só que essa é exclusiva, chefona Essa ninguém tem É só nós que tem É só o chefão da diamante Ninguém mais Não existe mais quem tem dela Pode perguntar até pro criador da dente de tubarão Ele criou essa exclusiva pra mim Porque eu pedi pra ele fazer dessa forma E ele fez, certo? Então essa aqui é uma dente de tubarão fio 4 Mas, ô Adra, vem aqui, Adra Me fala sobre a grossura dessa linha Pega na mão Parece que tipo de fio? Não parece um fio 1? Parece Aquele estilo de energia Quando eu arranco aquele fiozinho Ah, fica aquele fiozinho colorido É muito grosso, cara Ó, vocês viram Ela é muito grossa, muito grossa Eu botei um pipão O vento tá forte Mas eu botei uma linha bem grossa Então é um fio 4 Se não me engano é 3 passadas Mas é muito grossa Além de ser grossa Ela tem um poder de corte, cara É incrível Vocês viram aí, cara Eu ergui uma Já derrubei Matheus Nossa, tá pegando a minha linha, Matheus Sim Ué, tô chegando a nada Você marcou, Matheus Cortei lá atrás, invisível Não dá pra você pegar, né? Não, não tô nem... Olha lá, eu cortei a invisível Não vai dar pra você pegar Não vai dar pra você pegar Eu ergui aqui já foi umas 5, 6 já Seguido Só arrastando Ela só tentei O pipa grande, só tentei Você bota uma pipinha de 80 Pipinha de 90 Só vai Onde ela passa Deixa os caras puxar Já era Então eu tenho 10 unidades dela 10 Tá no site 10 unidades Só 10 Não tem 200 100 igual a Tiger de cristal Só 10 unidades, cara Botei no site agora Se você for lá no site Tiver esgotado É porque já acabou, tá? Mas se não esgotou ainda Tá lá 10 carretel desse aqui Não, usa o bagulho Depois você fala pra mim Esse bagulho é bom Usa, usa mesmo Usa, usa, usa Tá dentro, meu aqui Sete, 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 sete Sete Pari, pari Agora eu tomei aqui, ó Eita, o que que aconteceu? Agora eu tomei aqui, ó Foi mais uma Não dá nem pra parar, cara Olha a situação do meu dedo Já foi sete Sete a zero com essa pipa, gordinho? Não, sete não pipa Já foi sete Curtou a raia ali, ó Verdade, sério? O dedo não comporta, cara Com esse tamanho de pipa E essa linha não comporta Cara, eu vou até parar Eu acho, né, chefana Já tá descendo Ninguém deu um relo comigo nessa pipa aqui, cara Bom, tá lembrado No começo eu tomei Botei fio 10 Todo mundo de fio 4 Mas independente Eu gosto mais do fio 10 Era pra eu ter cortado Eu não sei por que razão Eu tomei 3 3 ou 2? 3, né? 3 relo Aí depois eu peguei Botei essa aqui Não tomei nenhum Nenhum, nenhum Serguei mais Nós derrubamos as outras Vamos continuar Ó, que coisa linda, cara Nessa marca aqui Não tem somente uma marca Aqui tem 300 mil pessoas, cara 300 mil coração Que ama isso aqui, ó É 300 mil, moleque Pelo amor de Deus Tá maluco? Que outro domingo? Já era outra Meu Deus do céu, cara Ai, foi todo mundo Podre Ai, eu não aguento não, cara Seguindo Aqui, olhando Rapazinha, rapazinha Vamos ver se é bom Garoto, fazendo aberta, tá? Garota Não, só aparar não dá, Lucas Por causa do peso, cara Ó, aí vocês falam pra mim Pode continuar lá na pipa Por que você não apara? Cara, como que eu vou aparar Com um vento desse? A linha tá quase estourando Aí não é dessa Essa distância eu não consigo ver A rabiola só do cara Vai que a linha dele Pega na minha, entendeu? Então se você tiver com a pipinha pequena Ó, lá o cara parou lá atrás Mas olha o tamanzinho da pipinha dele Agora se eu pegar com a pipa gigantesca Dessa aqui, né, cara? Fumo, né? Tem mais três ali, ó Pegou na branca? Não tem nada Ah, vem se explicar Tirou tudo a linha lá Ô, Fabiano, tomou, hein? Ô, Fabiano, fala pra mim Vem aqui, vem aqui Eu botei essa grandana aqui Eu não tomei nenhuma Quem quer os caras aqui? Olha os caras que saíram ali Fabiano tá reclamando aqui O que aconteceu, Fabiano? É, você foi lá, tava aqui Você voltou, pegou na linha branca, ó Ó, então não pode Ah, essa é branca? É, foi assim Olha a carretilha dele, cara, que louca Olha aqui Louca, ela é só diamante, não é? É A diamante, cabendo na carretilha boa Ah, esse gordo pede tudo Ah, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 Peraí, Eduardo, hein? Peraí, Eduardo, hein? Peraí, porque já tá contra o vento, cara, ó O cara tá correndo, ó Peraí, olha Aqui, ó, na minha mão aqui, ó Vou pegar ela Nossa! Nossa! Eu dei a mão pra ele, ó Você vê que não é mentira minha De onde vai a pipa tá lá? Olha lá Pode puxar o zoom pra trás Olha a distância que ela tá Ela tá muito longe, cara E eu dei a mão pro cara aqui Que coisa É que a gente vai ir puxando Aí, Matheus De novo, puxa Larga, puxa Larga Aí, deixa ele vindo Puxa, puxa, puxa Sai puxando, sai puxando, sai puxando Não para, não para Aí, sai puxando, sai puxando, sai puxando, Matheus Sai puxando, sai puxando, Matheus Ah, Matheus, você tá... Ih, cara, olha o chicote Aí Esse viado não tá fazendo o que eu tô falando Só não perdeu por sorte Eu vou ir lá buscar Ai, eu vou atrás Vai lá, vai lá Vai lá, pode ir Puxa, não toma não É, pegou é sua Pegou é sua Tomar, leva o estilizado Eita porra O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei, por cento? O que eu falei? É isso aí mesmo É isso aí mesmo No dedo de tubarão, ninguém ganha, moleque Tá maluco? Matheus tá com a mesma da minha O dedo de tubarão, cara Corre é louco Já era lá atrás, lá Ó, vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Isso aí, sabe, as pipas Cadê as pipas dos moleques? Já era aqui também, ó Olha lá, as duas já não juntam Meu Deus, já põe umas 13, 14, 12 15, 15 Nossa senhora, cara Olha, o que é mesmo? Essa linha aqui é pro baixo, né? A gente vê Ixi, o Fabiano Vai cortar, hein? Tá fugindo 16 Ui! Nossa, hein! Que isso? Meu Deus, cara Não tá dando pra ninguém, cara Nem pra mim, você já falou Tomei nenhum ainda Cuidado da linha aí, baixinho Qual pipa que eu tô soltando? Essa aqui, ó Olha que pipa linda É recorte, tá? Não é fantasia Papel recorte Se não me engano No meio, cara Ela é uma de 70 No meio Por uma de 59 Não recorda As medidas dela Tá no primeiro comentário do vídeo Essa aqui Quem mandou pra mim Foi o Gago O papel Eu que fiz a pipa Ele mandou as medidas Eu fiz Então, essa pipa aqui É modelo do Gago Viu, chefão? Do Gago Essa é do Gago Pode ir lá, cara Tá na descrição do vídeo Eu acho que é uma carrapeta Não parece? Ah, pra um dia Como hoje Vento forte É, né? É Porque não é conciliar Botar pipa grande Com vento forte Mas eu tô com a linha Muito grossa, entendeu? Como eu tô com a linha grossa Aí eu posso Aí eu posso Que não pesa nada E eu puxei o cabreço Dois dedinhos só pra baixo Então ela não tá tão pesada Mas essa aqui Tá aí no comentário Essa é a pipa Que eu tô Não tomei nenhum com ela ainda Mandei mais de 10 Não tomei nenhum Nossa, eu passei Quando eu não ia botar Não sei se é a pipa Que eu tô indo Só vem pra cima A hora que eu tô indo A hora que eu tô fugindo Aí mais pra gente Aí mais, frangolinho Nossa, tem rabiola pobre Tá todo feliz Que cortou a rabiola Tá todo feliz Que cortou a rabiola Doido Tem que cortar a pipa Não quer ver a rabiola Só vem que eu tô com baixa por cima Só vem que eu tô com baixa por cima Tá aqui Ó, louco Falou nada de vinha, Jajob Eu vou arrancar toda a rabiola Não perdi a gigante Baixei ela, cara A linha enroscou no poche Eu fui lá Consegui tirar E tô com ela A mesma pipa Eu não sei por que é razão Mas tá faltando um pedaço de rabiola Não sei se rebentou Não sei se alguém cortou Mas foi mais de 10 pipas Sem tomar nenhum relo com a bichona É a mesma pipa do começo, hein Não tomei Então por isso que eu digo pra você Eu tava explicando com o cara ali Uma coisa que vocês sempre pecam Na hora de botar uma pipa assim Tanto pequena como grande Você não enverga muita pipa Porque a maioria da galera Corta relo no tenteio Quando você enverga muito Você vai dando tenteio com a pipa Ela vai fazendo isso aqui, ó Certo? Se ela tá pouco envergada Ela não faz isso aqui Ela faz isso aqui, ó Por quê? Porque ela tá pouco envergada Então ela precisa tomar um espaço maior É onde ela arrasta mais linha E você consegue cortar com mais facilidade Então quando você for envergar Essa aqui ainda tá muito envergada Mas ela tava longe Então eu tinha que envergar pra ela comandar Quando você for envergar Enverga uma só E ainda volta um pouco a pipa É o suficiente Olha essa dele aqui Trai aqui baixinho rapidão A dele aqui, ó Tá envergadinha legal, ó Pouco envergado Ainda dá pra soltar um pouquinho ainda É desse jeito Sempre um espaço aqui sem rabiola Pra pipa ser mais rápida E é isso que é Certo, Chafona? Acabou Acabou Um abraço pra todos vocês Se inscreve no canal E até amanhã E até amanhã Amanhã tem reto de novo? Porra, isso é uma alegria demais Essa é a diamante, moleque Sempre Um abraço aí Fique na paz, galerinha Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau